Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pastéis de nata, pão e bolos. Apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a Rua Camelina, em Pierre Fitte. Na pastelaria Canelas vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. É com o Mar à Vista que se tem desenvolvido na Nazaré um empreendimento que irá cativar a sua atenção. Chama-se precisamente Mar à Vista e começou a ser desenvolvido há cerca de dois anos. Trata-se de uma residência de 40 apartamentos, desenvolvidos por uma empresa portuguesa, cujo acionista principal é uma empresa de construção suíça com vasta experiência de mercado. A Nazaré modernizou-se, mas soube manter as tradições e preservar a sua beleza natural, tornando-se, assim, num dos destinos turísticos preferidos de Portugal. Os suíços, que são os tais promotores que estão por trás dos projetos, já são construtores há cerca de 40 anos na Suíça. Eles quiseram, como qualquer construtor, penso eu, alargar um bocadinho os horizontes, elegeram Portugal numa primeira fase, que penso que é um país que esteja na moda atualmente. Depois, a Nazaré também não foi por acaso, portanto, tudo o que é Algarve, Lisboa, já está um bocadinho esgotado, os preços também já estão um bocadinho mais fora de mão e a Costa de Prata tornou-se uma boa opção. Relativamente ao projeto, efetivamente chama-se Mar à Vista, a empresa que está a desenvolver chama-se Atlantic Kisses. O projeto é que é Mar à Vista, porque é Mar à Vista, porque temos o mar mesmo à vista de qualquer ponto do imóvel, portanto, ele foi concebido, a configuração do mesmo já foi concebida para que, efetivamente, qualquer apartamento tenha vista mar. A residência Mar à Vista está localizada no Penhasco de Pedreneira, na região da Costa de Prata, considerada uma das melhores regiões para investir em imóveis. O lugar é ideal para quem não gosta de turismo de massa, mas que também não desejam permanecer isolados. Esta região oferece uma combinação de possibilidades para satisfazer diferentes gostos. O projeto fala por si. Tem por base uma arquitetura moderna e refinada que privilegia materiais e tons naturais. Os apartamentos são definidos por espaços amplos e luminosos. Em termos de tipologia, temos de tudo um pouco. Temos de T1 a T3. Passando pelo T2 dito normal, o que é que eu chamo de T2 normal? É dois quartos, duas casas de banho. O T2 estúdio continua a ter dois quartos, duas casas de banho, com uma particularidade que é um quarto e uma casa de banho em separado. O que dá um potencial enorme a quem o venha adquirir. Permite garantir o estatuto do RNH para quem está interessado nele, do Golden Visa ou para investidores simplesmente. Depois temos os T3, que são simplesmente maravilhosos, que têm duplexes, que dão direito aos terraços com jacuzzi privativo no último andar. Portanto, isto são as minhas palavras, mas as imagens, muitas vezes, que eu aqui não consegui transmitir, também falam por elas, não é? E é esse o convite que eu faço. Se quiserem visitar o nosso site, www.maravista.pt, poderão ter mais informação. Pelo segundo ano consecutivo, o projeto esteve em Paris, no Salão do Imobiliário e do Turismo Português. O feedback da presença na exposição tem sido positivo e, por isso, os objetivos estão já bem delineados. Tivemos cá, efetivamente, o ano passado. Tivemos algum retorno do mesmo. Estamos aqui, efetivamente, para repetir a experiência, porque foi muito boa, sem dúvida alguma. E agora, o ano passado, fizemos também parceria com a Rádio Alfa, este ano com a Luz ao Preço. Portanto, espero ter também, obviamente, bons resultados. Já só faltam pouquinhos, digamos assim, para vender. E gostávamos de cata para o ano, com outro projeto, que este é o primeiro, de facto, dos senhores. E este é o nosso desafio, é mesmo finalizar este ano ainda a venda dos apartamentos.